Fala minha galera boa do Brasil, estamos por aqui galera para trazer informação para vocês, para deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no campeonato Bete V Portal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês vaqueiros que tem chance de mudar o cenário, de mudar aí as colocações da tabela do G10 do campeonato Bete V Portal. Um deles a gente começa com o vaqueiro Renato de TT. O Renato de TT está aqui na grande vaqueada do Parque J Galdino, são 87 anos de tradição, ao lado do seu irmão bicampeão brasileiro Renato Obis, que eu também vou falar desse cara. E o Renato de TT tem uma chance e existe possibilidade de o Renato sair do quinto lugar e ocupar a terceira posição ao lado do vaqueiro Zé Barreto, que também tem 300 pontos, mas o Zé Barreto não se classificou aqui na vaqueada do Parque J Galdino. Então o Renato de TT montando o cavalo das cartas atual, campeão brasileiro, ele pode sair daqui ocupando a terceira posição e embaraçar o campeonato mais uma vez. É isso que a gente quer ver né galera, o campeonato sendo cada vez mais, mais desfrutado, mais acirrado e mais vaqueiros brigando pelo título de campeão brasileiro do campeonato Portal Vaqueirado Bete V Portal. Falando do Renato, a gente também começa a falar do vaqueiro Renan Tobias, o vaqueiro Renan Tobias gente, ele tem duas chances, o vaqueiro Renan Tobias hoje, ele ocupa a décima posição, só que ele vem montando um cavalo muito bom, montando o doque sobre isso, o mancha da Bahia. E o vaqueiro Renan Tobias, ele pode sair da décima colocação e sair daqui ocupando aí a sexta posição, caso aí o Renan Tobias ganhe o primeiro lugar e se classifique em mais uma vaga. Tudo isso pode acontecer né, isso aqui se chama de um jogo e é um jogo que existe competições, então existem chances claras do vaqueiro Renan Tobias sair da sua décima colocação com 155 pontos e subir para a sexta posição com 215, deixando para trás aí três colocações, isso aqui são chances claras que a gente está mostrando para vocês, caso ele ganhe o primeiro lugar e entre mais uma senha na disputa final aqui do Parque J. Galdinho de Ensurbim, estamos na terra do Boi Carrapeta. O Renan Tobias se apresentou sem duas senhas, teve um êxito em todas as duas e está classificado na disputa final para disputa aí no domingo com duas chances aí, e chances claras de sair aí do décimo lugar para o sexto lugar, caso isso aconteça aqui na grande vaquejada do Parque J. Galdinho em Ensurbim, no estado do Perrambuco. Essas são informações que vocês ficam sabendo aqui através do canal do Ratinho Locutor. E a gente não para por aqui com essas informações, a gente vem aí trazendo mais informações com o vaqueiro Vito Duré. O vaqueiro Vito Duré, gente, ele vem se apresentando também muito bem, né? O rendimento dele vem aumentando cada vez mais, final de semana passada ele não conseguiu se classificar, pois ele foi o vaqueiro que deu a testa quando tinha 14 duplas, ele entrava com duas senhas, mas o patrão dele não aceitou, e ele deu a testa e infelizmente o Vito Duré não teve êxito na prova do Parque BM, o mais charmoso do Brasil. Mas o Vito Duré já se apresentou aqui na vaquejada de Surubim e já cravou suas duas senhas e com chances claras de sair daqui com a quarta colocação. Hoje ele soma 200 pontos, está aí na sua sexta colocação com 200 pontos, bateu as duas senhas no cavalo misto Diego Fred, representa o Aras Cordeiro, o pulmão do mundo, né? Manaus representa o Aras Cordeiro na pessoa do Edgar Cordeiro. E monta aí um dos cavalos cobiçado por muitos vaqueiros que é o cavalo de Surubim e o Vito Duré sempre ganhar aqui. E o Vito Duré sempre ganhar aqui, o Vito Duré pode sair daqui com a sua quarta colocação. Por isso que aqui no final tem o Vito Duré sempre ganhar aqui com a quarta colocação. E mais colocado, que nós temos aí o Vito Duré também, o Vito Duréジャão, o Vito Duré sistema, o Vito Duré, o Vito Duré, o Vito Duré também tem o Vito Duré, o Vito Duré. E aí tem o Vito Duré também, tem o Vito Duré, tem o Vito Duré também, tem o Vito Duré também, tem o Vito Duré. salto na tabela, sem falar com o Delvane e do Geraguerra, que eles não fazem mais a mudança para a Braco, né? A mudança é entre eles dois, ou Geraguerra ou Delvane ganhando, eles dão um salto na tabela aí, diferenciando pontos de um para o outro. Mas o que eu estou falando é a tabela de quem vem aí do décimo para cima, quem vem em busca de subir mais uma colocação. E esse vaqueiro Vitor Duret tem chances claras de sair daqui com a quarta colocação, subir dois degraus aí no campeonato Betv Portal. O Vitor é um vaqueiro que ele não aceita racha, já se apresentou aqui na vaqueada do Parque Cota Galdim, ganhou sozinho, sem racha, a disputa Black to Black, né? Foi campeão aí depois de dez rodadas, foram definindo, definindo, e no final ficou ele e o vaqueiro Jefferson e o Vitor Duret acabou levando a melhor aí, mais um título para o Aras Cordeiros Manaus, o Plumão do Mundo. Falando do Vitoré, a gente continua nos vídeos, só muda agora para o Vitor Rayara. O Vitor Rayara, gente, ele ocupa hoje a sétima posição. Com cento e setenta pontos, sempre correndo ao lado do seu irmão, o bicampeão brasileiro da Alvona Meda, o Vitor Rayara tem chances claras de também mexer no campeonato e subir duas vagas, duas colocações, pois ele tem duas chances claras para disputar aqui a grande vaqueada do Parque Jota Galdim na terra do Boi Carrapeta. Esses são detalhes que vocês conseguem acompanhar através do canal do Ratinho Locutor. Então, o Vitor Rayara, aqui no Parque Jota Galdim, tem duas chances claras e pode subir duas colocações no campeonato e pode terminar o campeonato empatado com o Renato de TT com duzentos e cinquenta pontos na quinta posição, caso o Renato de TT não tenha êxito na prova. Esses são os cálculos feitos por mim e mostrando para vocês o que pode acontecer no campeonato durante essa disputa final aqui no Parque Jota Galdim. Na companhia aí, a apresentação do vaqueiro Vitor Rayara, né? Quando ele estava se apresentando aí montando o Doccast Luz representando a Arena São Pedro semesteirado pelo bicampeão brasileiro vaqueiro Delvando Almeida. E a gente vai por aqui, trazendo informações deixando vocês informados e mostrando para vocês as possibilidades dos vaqueiros que estão aí no G10 poder subir de colocação e cada vez mais se aproximar aí do título de campeão que é o sonho de qualquer vaqueiro que disputa o campeonato Back V Portal e se tornar conhecido, né? Reconhecido aí no Brasil inteiro como campeão brasileiro que é o vaqueiro Vitor Rayara que vem em busca aí pelo seu ano por ter também a inspiração do seu irmão que veio dois anos para o campeonato Portal Vaqueirada e fez o êxito de ser campeão dois anos seguidos o campeonato mais disputado que é o Portal Vaqueirada. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui deixando vocês com essas informações espero que vocês tenham entendido gostam dos nossos conteúdos trazendo clareza e cálculos para vocês que acompanham você que tem seu vaqueiro que tosse eu trouxe aí desses quatro vaqueiros Renan, Renato, Vitoré e Vitor Rayara eles têm a chance aí de poder mexer na tabela do campeonato e embaraçar tudo então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus aqui nos permitir tudo com Deus nada sem Maria e a gente vai encerrando nosso vídeo por aqui agora não é de alerta só que já está só onde está do vídeo Vitoré